Como colocar a lâmpada de LED na CB Twister 250 e algumas outras motos da Honda? Juntamente com a borrachinha de vedação, olha que legal! Se solta esse parafuso aí, tá vendo a lâmpada? Ele vai bem encaixado aqui, tá vendo? Tem até as marcações, essa é uma lâmpada nova, tá? Ali, olha. Coloca a borrachinha da forma que tem que ficar. E a borracha de vedação é muito importante. Esse é uma lâmpada de LED de 3, olha como é que fica legal. 3 LEDs. É super simples, você consegue fazer em casa. Olha que bacana! Depois você vai colocar aí a trava. Primeiro eu aconselho colocar a parte do parafuso. É bem complicadinho, mas fica legal. Dá pra fazer. Posiciona certinho a borracha, né? Aí fica show, tá vendo? Agora a gente cola o reator com uma fita 3M. Super simples, cara. Fica organizado. Fica muito bom. Olha que legal, ó. A gente pegou uma fita 3M ali. Olha lá. Ficou super bacana. É uma lâmpada muito boa, tá? Olha que legal a instalação. E por fim aí, o funcionamento dela. Olha que legal. Essa é a instalação.